Tem gente que Deus coloca na nossa vida só para nos dar paz, que nos empurra para o melhor de nós, que nos guia para o caminho do bem. Tem gente que é sorriso em dia feio, que é suporte quando parece faltar a chão. Tem gente que pensa e repensa jeitos de nos fazer bem, que se preocupa e demonstra. Tem gente que é abraço, mesmo de longe, e a certeza que tudo vai dar certo, que empresta coração para a gente morar, que planta pensamentos bonitos nos dias da gente. Essas são as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Legenda Adriana Zanotto